Eu não aguento mais É isso mesmo mano, eu não aguento mais Fala família, tudo bem com você? Eu sou o Cara Comum E seja bem-vindo a mais um vídeo Nesse canal lindo maravilhoso É o seguinte Tem muita gente me pedindo Essa batalha mortal Então eu resolvi trazer pra vocês E a batalha mortal de hoje É o Paco contra a Ruby Mas antes De eu mostrar essa batalha mortal pra vocês Eu tô ligado que quem é inscrito Mito deixou o like No comercial, porque sabe que o vídeo vai ser bom Sabe que o vídeo vai ser top, tá? Mas por acaso, tô ainda não inscrito Mito Não faz parte da família, segue o dedão Não precisa dar like, assiste o vídeo todo Se você gostar, aí sim você dá o like E se inscreve no canal, beleza? Bora que bora família Tão aqui com o Paco O Paco tem 21.348 de vida 15.087 de dano E 105 de velocidade Enquanto nossa querida Ruby Tem 24.906 de vida 20.769 de dano E 95 de velocidade Mano, a Ruby é muito forte Tem muita vida Só a velocidade E ela perde aqui pro Paco Tá, mano? Então vamos ver Quem vai ganhar essa batalha mortal Mano, já deixa no comentário Sem roubar Não pode roubar Qual dos dois Você acha que vai ganhar essa batalha? Mano, deixa no comentário Porque eu quero saber Olha lá, família Mano, eu jurava Que eu já tinha feito essa batalha Tá, mano Até que o inscrito pediu E eu fui ver, cara E não Não tinha, mano Eu vi que muitas pessoas pediram Nossa, tem muitas pessoas pedindo essa batalha Então eu acho que essa batalha vai bombar, mano Eu acho que essa batalha vai bombar É uma batalha aí De dois personagens Que são relativamente novos, né, cara E que eu não fiz ainda, mano Então tem tudo pra Tem tudo pra dar certo, mano Tem tudo Ah, filha da mãe vai me roubar Me roubou mesmo na cara dura, cara Me roubou na cara dura, Larry É o seguinte, cara Cadê você? Opa, temos ali um panda Vamos lá pra panda Ah, vou esquecer o Larry, né, cara O Larry conseguiu me roubar com sucesso Essa é a função de um Larry Roubar o cara comum Eu poderia ter usado minha tipe E paralisado ele, né Mas faz parte, tá Faz parte Vamos lá Eu tô com 5 kills Eu preciso achar aquele Larry Larryzinho Sacaninha Vamos que vamos Cadê que tu, Larry? Aqui, ó Larry, aqui, ó Boa Toma Larry, Larry, Larry Ih, ficou invisível De novo Meu Deus Ai, meu chifre Eu quero meu chifre Devolva meu chifre Meu chifre ficou bugado, mano Meu Deus do céu Cara, ele tem um skip aqui Vamos paralisá-la Aí, meu chifre voltou Voltaram Voltaram Boa O Larry já Mano, o Larry é especialista em sumir, tá Boa Obrigado por devolver minha arma Oh, cara Tu roubou meu kit, mano Pô, cara Tomou Oh, eu tô sem kit Calma, calma, calma Nossa, eu tô sem kit, mano Se eu morrer aqui, cara Vai ser muita nubada, mano Vamos paralisá-la Mano, eu preciso colocar dente de vampiro, cara Sem dente de vampiro aqui dá É muito arriscado morrer, mano Agora a Nyx vai roubar É, eu vou morrer, família Eu vou morrer, eu vou morrer Socorro Eu não quero morrer, mano Eu não quero morrer Meu Deus do céu, cara Se eu tiver com o dente de vampiro aqui Eu não morreria Boa, mano Agora só eu não deixar a Nyx me roubar, mano Só eu não deixar a Nyx me roubar Nossa, eu ainda matei a Nyx com a mardilha, cara Onde que eu coloquei a mardilha? Eu não lembro Onde que eu coloquei a mardilha? Eu não lembro, cara Mas foi aqui na ponte, né Ah, minha mardilha da ponte tá aqui Oxi Mostrou no relatório que eu matei uma Nyx com a mardilha Caraca Aqui, ó Olha só Rapaz Tá, uma Pepper, né, cara Matar uma Pepper é muito mais fácil Então vamos aqui matar ela aqui, ó Boa vitória aqui da Ruby 13 kills, família Confesso pra vocês que vai ser difícil aqui O nosso querido Paco superar Mas bora que bora, né, cara Vamos ver do que o Paco é capaz E, mano, sinceramente Eu pensei que eu ia perder, cara Faltou pouco Faltou um pouquinho assim pra me perder Bora lá, família Tá na hora do Paco aqui, ó Nossa senhora Esses bots, eles vão tudo com Com café pra acordar, cara Pra que um bot ter pressa pra pegar arma? Fala pra mim Vocês são bots Vocês não precisam ter pressa Aí Não precisa ter pressa, viu Não precisa Vamos lá, mano Sai daqui, Lizzie Não vai me roubar, não Vai me roubar Vou te falar, hein, Lizzie Vou te falar, hein, Lizzie Sou roubado até por uma Lizzie nesse jogo Basta um Larry me roubar A Lizzie também tem que roubar Tá, família Eu preciso ir rápido aqui, mano Porque eu não posso ficar perdendo tempo, mano Eu preciso pegar os kits, né Porque eu não tô com o dente de vampiro Então eu preciso do kit pra mim não morrer Vamos lá Boa Boa, boa, boa Vamos lá, cadê? Fala comigo, meus inimigos Fala comigo, cara Onde você estão? Não me abandone, hein Não deixa eu aqui sozinho Eita Tá, família Eu não tô achando ninguém Preciso achar alguém Aí, achei Boa Cheguei chegando aqui Já cheguei acabando com a briga, fi Ela tá brigando faz assim o quê? Aqui na minha região não pode ter briga, não De novo aqui, ó Acabei com outra briga É, acabei com a briga mais ou menos, né Continua uma briga por bastante tempo Então vamos lá Estamos aqui, tranquilos Pesamos em... Oi, Nix Boa, Nix Obrigado Obrigado Cadê os inimigos? Vamos Vamos aqui Cadê tu, mano? Não se mate, por favor, cara Se vocês se matarem Vai dar ruim pro Paco Boa, tem dois Se eu matar esses dois Tá vivo aqui, cara Senão vai dar ruim pra mim Só achar eles Olá Olá, tem alguém aqui Tem alguém aqui Olá Olá Tem alguém aqui Eu me rendo Eu me rendo Oi, book Bookzinho Rapaz Boa, agora sim Agora sim A batalha ficou boa Vai dar empate Vai dar empate Se ele não morrer pro fogo Vai dar empate Cadê você, rapaz? Olá Ah, é um Steve Pula aqui, Steve Vem cá Vem cá, Steve Boa, acabou 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 Batalha mortal Topzera Família Paco fez 13 kills E a nossa querida Ruby Também fez 13 kills Mano A partida ficou empatada Tá Então Quem decide Quem ganhou É você, mano Deixa um comentário Pra você Quem ganhou Essa batalha mortal Eu acredito aí Que foi a Ruby Tá, mano Eu sou do time da Ruby Porque Eu achei que foi muito mais fácil Jogar com ela Tá bom E se você quiser saber Como você faz Pra ganhar todas as partidas No Vuba Você assiste esse vídeo aqui Mano Que nem esse vídeo aqui Esse vídeo tá completo Tá, mano Então assiste esse vídeo Porque vai te ajudar muito Agora tô indo nessa Valeu Falou E fui